Olá, a incidência dos tumores malignos vem aumentando em todo o planeta, causando a perda da qualidade de vida e o sofrimento e a morte de pessoas queridas, seja nas crianças, nos adultos ou até nos idosos. Uma das armas desta guerra é a detecção precoce, pois facilita o seu estadiamento e tratamento, seja ele pela cirurgia, pela rádio ou pela quimioterapia. Caso você percebeu uma mudança de hábito intestinal ou no hábito urinário, de algum sangramento súbito ou de um crescimento de uma tumoração em algum local, não fique esperando passar. Vá rapidamente a uma avaliação para poder ganhar essa batalha. E esta foi a minha dica de saúde de hoje para você.